Hoje eu vou lavar essa maleta com vocês. Agora vamos abrir isso daqui e não se assustar com a sujeira, porque tá muito sujo. E já começo com muita sujeira aqui em cima, hein? Olha isso, tem que ter de aranha, tem pelo. Olha. Não, 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 não. A outra também tá vindo, hein? Gente, agora essa parte aqui tá muito sujo também. Essa luva aqui eu uso pra ensabuar os cavalos, quando eu vou dar banho neles. Até que ela não tá tão suja. Isso tá muito sujo aqui. Gente, se vocês quiserem ver como que eu uso esses equipamentos, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu gravei e usou. Gente, depois a gente tem essa esculpa. Ela também tá muito suja. E eu uso ela pra pentear a calda dos cavalos e a crina. Gente, essa daqui é uma raspadeira pra tirar a terra. Ela também não tá muito suja, mas ela também... Ela tá meio enferrujada, gente. Só que a gente vai ter que lavar também, né? Pra ficar tudo bonitinho. Temos essa daqui também, que ela tira muito pelo. E também é um rodinho pra tirar um pouco da água dos cavalos quando a gente termina de lavá-los. Ela também tá um pouquinho de ferrujada. Mas essa daqui é uma escovinha comum também que eu uso. Também tá suja. Mas, né? Coloca pra lavar aqui. Gente, essa daqui eu uso pra limpar os rostinhos dos cavalos. Porque ela é bem maciozinha. E o próprio rosto do cavalo. Olha isso. Sujeira, gente. Esse daqui também... Esse daqui é pra tirar... Soltar os pelos mortos. Do cavalo. Que é os que saem e ficam lá, né? Tá bem sujinha também. Gente, essa daqui é a mesma coisa dessa preta. E por último, gente, das escovas, eu tenho essa daqui que é pra tirar os sisquinhos e também poeira. Ela também tá bem suja. Também temos um repelente pra passar nos cavalos. Se tiver muito lixo perturbando eles. Temos um creme. Pra amolecer quando eu for escovar a crina. E ela é chiquinhos pra fazer tranças. Então é isso, gente. Eu tenho a minha maravilhosa maleta suja. Olha a situação aqui dentro, gente. Minha mão agora também tá toda suja. Gente, então agora eu vou colocar tudo isso daqui em uma bacia e deixar de molho. Enquanto fica de molho, eu lavo a mameta. E aí, gente, eu pego um sabonete líquido e alguma coisa assim pra despejar aqui. Gente, gente, eu vou ficar de molho e eu vou lavar a mameta. E aí, gente, eu vou colocar tudo isso daqui. Gente, vocês perceberam que os últimos vídeos do canal só postei Star Stable, né? É que eu tô praticamente virando uma gamer. Tá tudo certo eu virar gamer, né? Gente, eu tô precisando de uma maletinha nova, né? Essa aqui já quebrou. E aí, gente, eu tô ajudando. Agora vamos lavar os outros piscinas. Gente, é tão gostoso mexer com essas corinhas. É tão relaxante. Gente, a gente lava pra sujar tudo de novo. Não é sempre lavar. Cabelo do Talismã e da Morena do Filho. O sol sumiu. E olha a água. Que sujeira. Que sujeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a coisa que ficou. Vamos lá. Esse espelhinho que fica grudado é só bater. E olha essa amarelinha aqui, gente. Como ficou limpinha. Vamos lá. 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 Tchau.